Vocês tem que entender que tipo assim, a gente é a única pessoa, o único grupo, os renegados, tá ligado? Todos nós somos assim ó, bandana, conorra, renegados. Somos nós aqui ó, somos nós, tá ligado? Nós temos essa bandana aqui ó, tá vendo? Somos nós aqui ó, toque o Marlin, eu sei que é um homem, eu sei que é um homem. Nós somos os renegados, mas ele ama a gente, porque se nós não, se não existisse nós, o Renato ia perder o tesão, ele não ia ter com quem, ele não ia ter com quem conversar. Ele precisa de nós, você tem que entender isso. Então quando fica muito fácil, oi, salve Gusta, oi, então quando fica muito fácil, igual a Dani, o Renan, que tipo assim, existem. Aí enfim, nós é o combustível dele. É amor e ódio, é amor e ódio. Fala galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, aqui do meu lado está a minha moto nova, certo que caiu de paraquedas aqui no canal, com a oportunidade que surgiu aí na minha vida do nada. Fui e comprei essa moto e agora chegou a grande hora de revelar que moto é essa. Muita gente acertou. Sabe o que me dá muita, tipo assim, que muita gente acertou? Cala a boca, mano. Você acabou de fazer um vídeo aí e não faz nem dois minutos que você já terminou e está começando outro. O que aconteceu foi o seguinte. Renato foi lá. Então é isso galera, obrigado. Quero ver se vocês conseguem acertar qual a moto que é. Tamo junto e até amanhã. Tchau. Pronto. Terminou. Terminou? Ligou? Fala galera. Então, nossa, vocês acertaram mesmo qual que era a moto. A moto. Muito marqueteiro. Acertou só pela capa, mano. A galera já acertou. E bora revelar? Ó, então é o seguinte. Ó, se vamos juntos. Ó, quem acertou, acertou. Mas essa é a minha moto nova. Em 3, 2, 1. Por que que eu sei que não foi o Lucas que editou esse vídeo? Porque senão teria a famosa música do Renato quando compra um carro novo, tá ligado? E vocês sabem qual que é a música. Eu até esqueci qual que é. Se fosse o Lucas que tivesse editado esse vídeo, teria essa música aqui. Mas não foi o Lucas que editou. Então tem outra. Então tem outra. BNW-S1000RR ano 2013. 2013, 2013, eu vou mostrar pra vocês e por que que eu comprei ela. De verdade, gente, eu tô realizando. Mano, esse aqui eu tinha muita vontade de ter um trem desse. Vocês não tem noção, velho. Só que a moto que eu mais tenho medo na vida é essa. Mas eu queria uma deste ano, desta cor, deste modelo. E, mano, velho, eu tô muito feliz. E é o seguinte, galera. É, vamos começar aqui pelo... Caralho, mano, chegou a dar dor de cabeça, mano. Tá dando minha cabeça de tanto rir, velho. Pelo início, né? É uma moto muito perigosa, gente. Vocês não tem noção. É uma moto que, infelizmente, mano, já seifou... Quantas cilindradas tem essa moto aí? Alguém manja? Deixa eu ver. S1000RR 2013. Especificações. Deixa eu ver. Deixa eu ver a bonitinha. Ó! Mil cilindradas! Ah, porra! É verdade. S1000, né? Que burro. É que eu não manjo, né? Seis marchas. Cê é louco. Quantos quilômetros por litro faz essa bicha aqui? Tanque de 17 litros. Deixa eu ver, peraí. Quilômetro por litro. Deixa eu ver. 17? Ó! 17? Ó! 17? Consumo 17? 16.9? Ó! Que louco! Muitas vidas. É uma moto, velho, que realmente tem que tomar cuidado. Não, mano. Essa moto aqui não existe piloto pra ela, tá ligado? Se o cara falar, ah, eu sou piloto e tal, mano. Essa aqui não, mano. Não é uma moto que você pode ficar passando dos limites. É uma moto, mano, que dá 300 quilômetros por hora tranquilamente, tá ligado? É uma moto que se você remapear chega a 200 cavalos, né? 200 cavalos. 200 cavalos. E, gente, é uma moto que eu tenho medo. Eu já andei uma vez 17 com uma pessoa normal, com o Renato faz 12. Numa S1000RR, tá ligado? E eu fiquei morrendo de medo. Coloca aí de trocão, eu andei numa S1000. Deu muito medo. Caralho, mano. É muita força, viu, mano? Olha ele. Olha ele. Que isso? De terceira ainda tá subindo? Que isso, mano? De terceira ainda tá subindo? Olha ele. Olha isso. Pelo tá em terceira. Caralho. Cês viu aí, galera? É uma moto muito, mas muito forte. Só pra vocês terem noção, mano. A minha Repsol que tá lá em casa, ela tem mais ou menos 160 cavalos de roda. Essa moto aqui, ela só tem, mano, 40 cavalos a mais. A diferença é bruta. É brutal, cara. Essa moto aqui, ela tá quase 100 cavalos de roda. Na meia milha que nós tínhamos naquele evento, aqueles uns 2, 3 meses pra trás, tinha S1000 andando na frente de moto mais nova. De S1000 mais nova, de Panigale V4. Ela é animal, mano. Mano, essa moto aqui pra ser... Ela é 2013, né, mano? Ela não tem tanta tecnologia igual as novas. E ela tem muita potência, tá ligado? Ela é uma moto um pouco mais arisca. Uma moto mais raiz. Vamos dizer assim, tá ligado? E, mano, sempre tive vontade de ter uma de verdade mesmo, tá ligado? E há um bom tempo eu tô procurando essa moto pra comprar. Mas, mano, eu não achava uma moto em perfeitas condições. E agora, achamos... Achamos não, né? A MR Motos, o Ross, lá da MR Motos. Essa moto apareceu lá, eles compraram. E aí, ele me ofereceu. E em uma hora, eu comprei a moto. Cara, essa moto entrou pra mim. Eu fiz um negócio, cara. Essa moto aqui vai ser do Renato. Porque você queria um S1000 desse ano. Que fosse a mais nova possível. A hora que ia aparecer essa moto. Eu falei, cara, tem muito tempo que eu não vejo a S1000 desse jeito aqui. É uma moto nova desse jeito. É difícil achar assim. Mano, mas, normal... Tem vermelho dessa moto, né? Porque eu lembro dessa moto, só que na vermelha. 60 mil essa moto. Ah, tem vermelha. Aí, não. S1000RR, 2013. Eu lembro dessa moto na cor vermelha, mano. Até 2015. Eu lembro dessa moto aqui. Eu lembro dessa moto aqui. Essa moto na cor branca, eu não lembro tanto, não. A história do normal. A gente tá nova, sem retoque e tal. Mano, vamos olhar os detalhes dessa moto. Essa asa aqui, ó, é a coisa mais linda do mundo. Eu sei, mano. Eu tenho certeza que vocês estão doidos pra ver eu andar na moto. Eu também tô doido pra andar. Mas, mano, olha isso aqui, gente, ó. Eu queria muito andar nessa moto. Mas, ó, mano, Londrina, tá chovendo a semana inteira. Ó, vou abrir o portão aqui pra vocês verem, ó. Olha a rua como tá, gente. Mostrando aonde é a garagem do Boquinha. Mano, tá? Imagina. Boquinha nem grava na frente pra não mostrar onde que é e ele tá metendo o louco. Dá como é esse meu? Uma moto de 200 cavalos. E a moto tá com pneu... Se ele virar pro outro lado, o pessoal já sabe tudo aonde que fica. Vamos ver se ele vai virar pro outro lado. Super Corsa. Então imagina, véi. O tanto que vai patinar, tá ligado? Não dá. Que pena que tá... Não virou. Tá chovendo, mano. Porque se eu andar... Deixa eu perguntar. Se eu andar com a moto do jeito que ela tá aí, do jeito que tá o chão assim, não vai sair do lugar. Cara, se você deixar ela com a potência solta, né, não tem modo de pilotagem. Dá pra você colocar pra chuva, fica mais massa. Mas se você deixar ela com a potência solta, ela vai ficar patinando. Entendeu? É, mano, não dá pra testar daquele jeito que vocês querem que eu ando. Não dá pra testar. Mas vamos mostrar agora uns detalhezinhos dela. Ela tem esse aerofoliozinho aqui, ó, que é do ano, tá ligado? Muito da hora. O Rossi falou que foi uma das primeiras motos aerofolio, né? Foi a primeira de todas, na verdade, esportiva. Porque a 2011 não tinha isso aqui. Aí a Cine 250 ficava com a cara boba. Aí colocaram isso aqui pra ela poder dar mais estabilidade no chão. Pra ela dar um forço. Entendeu? Ela já vem com slider, né, mano? Então, menos um gato. Esse slider deve ser caro. Luiz Coelho mandou dois reais. Fala, Luiz! Vídeo do Faustino levando a CBN e o Pro Renato. Basta aí, amém. Ela já tem também uns kits aqui, ó. Não sabe que kit que é esse. Só que tem kits, uns negocinhos. Olha essa balança. Fala, Frotis! Fbi, Aruan, vou ver. Vou dar uma olhada. Isso aqui se chama balança, amor. Olha que coisa mais linda, galera. Ela já vem com escape esportivo. 4 em 1 aí, esportivo. O som tá bem alto. Como eu falei, mano, tá com uns pneus de corrida, ó. Um rosto Porsche, tá ligado? Pneuzinho bom pra ela, né? Aguenta os 300 por hora. Aguenta, de olho fechado. Ai, meu Deus. É... Olha aí, ó. A frente... Mano, olha a frente dessa moto. Tem muita gente que não gosta dessa frente. Tem muita gente que acha feia. Eu, particularmente, acho essa frente linda, mano. É o que deixa essa moto, né, mano? Ela tem... Essa moto é diferente, hein, mano? Essa moto é bonita, hein? Tem a personalidade dela, desse jeito. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu gosto. Mano, viva e mexe que eu tô resenhando lá na loja. Chega cara que comprou um modelo novo, 2022, 2023. O cara já teve dessa. Fala, cara, aquela lá tem mais pegada, ela é mais explosiva. Tem mais personalidade, como você falou. É, isso que parece mais esse mil, né, mano? Já tem kicktifter de fábrica, né, mano? Já vende de fábrica o bagulho. E essa cor, né, mano? Essa cor aqui, né, mano? Que eu chamo de Capitão América, né, mano? É Capitão América, mano? Que é esse azul, vermelho e branco. É uma cor linda. Esse painel também, mano, a coisa mais linda do mundo. Olha isso, mano. E olha o jeito que a moto encaixa em mim, mano, ó. Olha isso. Eu sou um cara de 1,86m de altura, eu sou bem alto. Olha isso, mano. Na Repsol, eu sempre quero precisar um pouco menor. Então, aqui, eu senti que eu fiquei mais... Mais abrigado, tá ligado? Sem muito, mano. Mano, olha aí. Ah, você acha que eu vou sair na chuva com ela, mano? Você vai sair, mano? Cara, se você for na manha e tal, você tem a mão já, pô. Eu vou sair na rua com ela assim pra ver como vai ser. Porque a Repsol não tem controle de tração, você andou na neve de Repsol, mano. Então, eu toque já, pô. Eu vou. Então, mano, essa é a minha louco nova, galera. Mano, você é louco. Tem muita garantecia ao Rob. Ansiedade, né, mano? Ele não aguenta, é muito ansioso, mano. Ele não vai conseguir. Principalmente, mano, o Rob que acha essas vealdades. Deixa eu ver a S1000RR que vocês estão falando. S1000RR, só que é 2024. 2024. Nossa, mas aí mudou muita coisa. Deixa eu ver. S1000RR 2024. Deixa eu ver imagens aqui. Ah, não é a mesma coisa. O que é isso? A Bugatti tem moto? Não tô sabendo. Nossa, mudou muita coisa. O que é isso? Então, mano, não esqueça de seguir o Rossi lá nas redes sociais, no canal dele também. Ele sempre tá postando uns bagulhos lá, antes de mim até, né? Todo que chega a moto nova lá, ele me manda. Um spoilerzinho lá, né? É. E, ó, o seguinte. Eu tô comprando mais quatro motos com Rossi. Aguardem, meus amigos. Aguardem. Que em breve vai vir mais quatro motos. Vocês que gostam aí de moto, gostam de motovlog, vai ser louco. Então, assim, eu vou meter o louco agora. Vou sair na chuva com ela assim mesmo. Vou ver como que o babuio vai ser na chuva. E bora, que daqui eu vou lá pra casa pra mostrar ela pros meus amigos. Então vai ser da hora. Então chama e vamos ver se o bagulho é cavalo doido. Vai ser a primeira vez que eu vou andar na SS1000, mano. Tomara que eu não caia, porque, mano, tá chovendo e tá perigoso. Então bora, que vai ser na chuva mesmo, irmão. Chama. Bom, galera. Eu vou arriscar andar na chuva com ela assim mesmo. Quantos quilômetros ela tá? Se Deus quiser, vou... 43.595. Com aquele modo race. Epa! Vamos ver como vai ser. Tô com medo, mano. Primeiro rolê com a moto nova. Eu queria dar um rolezão brabo, tá ligado? Eu queria dar um rolezão brabo mesmo, acelerando. Meu Deus, ele tá mostrando tudo aonde fica a garagem do boquinho. No bagulho doido, mas vai ser assim mesmo, véi. Agora o pessoal já sabe onde é. Agora não tem como. É porque, tipo assim, quem mora em Londrina, tá ligado? Ele sabe aonde que fica exatamente esse sinaleiro aí, tudo certinho. No bagulho doido, mas vai ser assim mesmo, véi. Nossa, mano! Nossa, por que que eu queria 2013? Só pra vocês entenderem, gente. Porque essa 2013, ela tem uma parada nela. Que ela, quando você vai trocar de marcha, mano. Ela dá um pipoco, tá ligado? Ela fala, ah tá! Então eu gosto muito disso nela, mano. Ó, vem aqui, ó. Tá vendo? Ela dá um... Realmente um pipoco. Eu gosto desse pipoco também, mano. Normalmente quando a... Eu entendo o que o Renato tá falando. Eu vou dar o exemplo. Normalmente acontece muito isso em... Audi RS e nas AMG. Então ó, A45 Stage 2 Sound. Mano! Cadê, 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 cadê? Quando sai ele meio que faz um... Tá ligado? Eu acho muito foda isso. É. Quase nem vejo muito vídeo de A45 não. Ele faz esse... Tá ligado? Tá ligado? Eu acho isso da hora. Alguns fala que é um erro do câmbio. Alguns fala que isso prejudica o câmbio e tal. Mas mano, não tô nem aí, velho. Eu adoro essa... Nossa, mano. Olha isso. Tô com medo, velho. Porque o pneu tá frio ainda. Ó. Magulho escorregou. Ó. Ó. Audi faz isso também, se eu não me engano. Mano, o próprio Audi RS4 do Renan. Sound. Quer ver? Cadê, 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 cadê? É que aí, de estoque mesmo, né? Nossa, mano. Olha que nave, velho. Já deixa muito like. Pela nave nova, mano. Mano, cara, tô nem acreditando que eu tô com mais esse mil, velho. Horário de pico aqui na cidade. Mas você não vai atrapalhar, não. Mano, o Babui vai errar muito, velho. A posição dela é muito diferente da Repsol, mano. Parece que ela é maior e eu fico muito mais à vontade na moto, tá ligado? Parece que vestiu melhor. Caramba, o Babui pula, velho. Eu tenho medo dessa moto, gente. Vocês não têm noção. E agora eu vou lá pra casa mostrar a moto pros meus amigos. Essa aí, tipo assim, molecada, vocês que entendem de moto, essa aí é uma das motos mais, tipo assim, perigosas, podemos dizer assim. Tipo, é assim, mais ou menos. Vamos ver a reação deles, né, velho? Porque ninguém da casa ainda teve uma S1000, mano. Ninguém. Eu sou o primeiro que tá tendo. Nossa, essa troca de marcha, mano. Eu queria muito. Velho, vocês vão ver, mano. Assim que o tempo melhorar, eu vou fazer o vídeo. O vídeo. O Pique Renato mesmo, que vocês gostam, tá ligado? O vídeo. Eu vou fazer um bagulho doido. Eu vou fazer um bagulho, mano, que vocês... Você é louco. Olha isso, mano. Meu Deus, ele vai entrar agora na PR ali. Minha nossa senhora, ele vai morrer. Nossa, olha essa moto. Nossa. Ela tá com a penetração ligada ainda. Agora eu fui perceber. Ah, não. Como que desliga isso? Porra. Eu não sei desligar, mano. Eu não sei mexer na moto ainda. Que desligou, hein? Porque o modo desliga aqui. Tomara que não dê ruim. Ó, tá ligando. Tá ligando o controle de tração ainda. Ela quer levantar e a moto baixa. É, isso é bom, né? Caramba, mano. Olha isso, mano. Que coisa linda, mano. Caralho, mano. Como assim, mano? A moto tá ainda travando, velho. Acho que eu achei, hein? Eu tenho que aprender a mexer nela, mano. Olha a troca de marcha dela, mano. Olha. Olha. Nossa. A troca de marcha dessa moto, mano, é a coisa... Vai, vira aí. Taca pra direita, vai. Mas ainda não teve uma moto atualmente que supera essa troca de marcha, mano. Esse estouro dela, olha isso, ó. Ó. Caramba. Ah, ele vai virar aí agora. Você é louco? Galera, então é isso, mano. Essa é a minha nova moto, a S1000. Mano, não dá pra... Né, mano? Na chuva, realmente, eu não vou ficando metendo louco. Eu não conheço a moto ainda. Tem que pegar o jeito com ela. Nossa, mas é diferente o bagulho, mano. Mano, tô louco pra fazer um rastro entre ela e a Rapsol, velho. Que coisa linda, hein, papai. Ó, babuio, ó. Babuio, mano. Você é louco, velho. É muito louco, mano. Eu rompo dessa moto. É bagulho doido. Então é isso, mano. Tiago deve ficar louco com essa moto, hein, mano. Mano, vou fazer agora o próximo vídeo, que é mostrando pros meus amigos. Vamos ver a reação deles. Tiago vai ficar louco com essa moto. Mas papai, se você gostou do vídeo, tamo junto, mano. Nós, sim. Fui. Tiago vai ficar louco. Tchau, tchau. Obrigado.